Ah, minha gente, nós nunca devemos esquecer o passado, esquecer daqueles amigos que tanto nos ajudou, aqueles amigos que na hora que a gente mais precisava, ele estava ali do nosso lado, estava firme, nos ajudando, nos apoiando. Até costumo falar, amigo, amigo é aquele que não te enxuga as lágrimas, é aquele que não te faz chorar, é aquele amigo que te dá alegria, então nunca esqueça seus amigos. É, muita gente chega no top e esquece daqueles amigos que tanto te ajudou no passado, aqueles amigos que foram o seu braço direito, aqueles amigos que te abraçaram na hora que você mais precisava. Então, isso que eu estou falando hoje é dos amigos, jamais esqueça, jamais esqueça aquelas vezes que você estava, mas estava mal, ele te deu um sorriso, ele te abraçou, ele te falou uma palavra de conforto. Então, minha palavra de hoje, não esqueça seus amigos, tenha eles sempre no seu coração, guardadinho no coração, porque eles foi que te sustentou, sustentou a sua mente, sustentou o teu coração, tá bom? Então, amigos, amigos, é isso que diz o Néstor Jacuí, tá bom?